O mecanismo estadual de combate à tortura realizou nesta quinta o seminário anual sobre o tema. Entre os assuntos abordados estava o massacre do Carandiru, que continua vivo na memória pelas 111 mortes ocorridas, e o que tem sido feito no Estado para minimizar a tortura em instituições públicas. Foi o 11º Seminário Anual do Enfrentamento à Tortura. Experiências e a prestação de contas do trabalho do mecanismo foram debatidos. O mecanismo, criado por lei em 2010, inspeciona presídios, carceragens nas delegacias, comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos, com o objetivo de averiguar se as políticas públicas estão sendo cumpridas. Desde o início da pandemia até agora, houve uma redução do número de encarcerados, que hoje está na casa de 45 mil presos e mil menores, que estão em medidas socioeducativas. O compromisso de prevenção e combate à tortura tem que ser de todos nós, e até porque ninguém está livre de ser preso, seja presidente, governador, deputado, qualquer pessoa pode ir para a privação de liberdade. Então essas pessoas, quando estão lá dentro, sabem o que é a tortura. Os resultados são fundamentais, porque exatamente são espaços fechados, muitas vezes são as chamadas instituições totais, é que é preciso um olhar de fora, um olhar de legalidade, um olhar de contemplação de direitos, enfim, e de realmente promoção de dignidade da pessoa humana. São 15 instituições e organizações da sociedade civil que compõem o comitê. Dentre elas, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, OAB, dentre outras entidades. Para especialistas, o resultado final na área poderia ser melhor, se os investimentos em educação e cultura fossem maiores. É necessário cada vez mais investimentos na educação, investimentos na cultura e numa cultura que difunda valores que são os valores da nossa Constituição. Os valores de preservação da dignidade humana, contrários à violência que seja praticada como uma covardia. Então investir e investir recursos públicos, é importante também esse debate aqui na Assembleia Legislativa, que aprova o orçamento público do nosso Estado, em cada vez mais se fortalecer essa área, mesmo entre agentes públicos, investir na sua qualificação, nos seus cursos, nos seus cursos nessas áreas de formação social, de direitos humanos. O outro tema abordado foi o massacre do Carandiru, que esse ano completou 30 anos. Quando 111 presos foram mortos pela Polícia Militar Paulista, na invasão na Casa de Detenção de São Paulo. Em três décadas, a lembrança continua na memória das pessoas e poucos avanços aconteceram na área. O que a gente identifica ao longo desses 30 anos é que o processo de impunidade que esteve naquele momento e as escolhas políticas que foram feitas, eles produziram um encarceramento massivo, o aumento dos problemas, a reprodução dos problemas que levaram àquele massacre, a continuidade de um massacre que se expande pelo Estado brasileiro inteiro e do incremento desses processos que produzem violência. Então, na verdade, a gente tem a produção de algumas políticas, como a política de prevenção e combate à tortura, da estruturação de um sistema nacional, com muita resistência, que não está estruturado, foi quase desmontado, mas um processo que se mantém materialmente na vida das pessoas. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso?